A Nissan do Brasil preparou um super lançamento para o novo Nissan Kicks. Quem esteve presente representando o programa TV Auto Nordeste foi o nosso jornalista e editor Duda Godinho. Veja agora o que ele achou. Depois de 5 anos, finalmente a Nissan apresentou seu novo Nissan Kicks. O SUV da montadora japonesa chega com um novo visual. Na frente, a grade ficou maior, mas robusta. O novo para-choque dianteiro tem estilo agressivo. Grandes entradas de ar, faróis de neblina em LED e faróis dianteiro Full LED com DLR. Na lateral, tem retrovisores externos com luzes indicadores em LED, rodas de liga leve com aro de 17 com desenho exclusivo, maçanetas cromadas, friso lateral com acabamento prateado e lateral com teto flutuante. Na traseira, as duas lanternas em LED são ligadas por uma faixa da mesma cor. Para-choque esportivo com faixa reflexiva, antena estilo barbatana de tubarão e porta-malas de 432 litros. Além do novo design externo, que ele vem muito mais robusto, vai agradar muito mais do que o modelo anterior, com certeza, essa versão aqui vem cheia de tecnologias. E não são poucas. O SUV vem equipado com alerta inteligente de colisão frontal, alerta de tráfego cruzado traseiro, alerta de saída da faixa de rodagem, assistente de farol alto, assistente inteligente de frenagem, monitoramento de ponto cego, visão 360 graus inteligente, detector de objeto em movimento, controle dinâmico do chassi, controle inteligente em curvas, controle inteligente de freio motor, estabilidade inteligente da carroceria, controle eletrônico de estabilidade e sistema de controle de tração, distribuição eletrônica de frenagem, assistente de frenagem, sistema de antibloqueio das rodas, airbag e isofix. Ricardo Abbe, gerente de engenharia de produtos da Nissan, explicou como funciona. A novidade é que ele tem mais tecnologia, para dar maior segurança e conforto para os passageiros, para o motorista e passageiro do veículo. Então, ele tem o alerta de colisão frontal, com frenagem de emergência, é uma tecnologia agora que usa o radar, que está atrás do símbolo na grade dianteira, e também usa a câmera. Então, ele usa a câmera do para-brisa, então ele detecta a velocidade do veículo da frente, caso ele freie, ele vai dar um alerta visual do painel, freia até a frenagem total. Essa tecnologia também da câmera, ela pode também identificar as faixas, caso o motorista se aproxime de uma faixa, ele vai ter um alerta de vibração no volante e no painel central. Então, fazendo com que o motorista coloque o veículo de volta. E também, ele detecta o farol alto, ou melhor, a proximidade do veículo na frente com o farol, e ele abaixa automaticamente o farol. Então, é uma tecnologia com a câmera, que você pode usar para três funções do veículo. No interior, vem equipado com um novo sistema multimídia com tela de 8 polegadas, com aparência e interface totalmente nova. É possível fazer a customização da tela inicial com atalhos, simplificando o uso no dia a dia. Para integrar o smartphone com multimídia, existem funcionalidades como assistente de voz, mensagem de voz, traçar rotas, aplicativos de música e várias outras funções, tudo compatível com Android Auto e Apple CarPlay. O Kicks também conta com entradas USB e USB-C, Bluetooth com conexão simultânea, controles no volante, display TFT, assistência à condução, consumo de combustível, temperatura do motor, eco-drive, telefone hands-free, temperatura externa e bancos que a montadora chama de gravidade zero e promete melhor conforto ao dirigir. A Nissan também apresentou o sistema de som Premium Bose, com oito alto-falantes de alta performance. A experiência de um som imersivo de 360 graus é controlada pelo sistema multimídia. O isolamento acústico do carro contribuiu para a experiência sonora. Ricardo Abe também detalhou a nova tecnologia. Um novo som da Bose, ele tem uma função Personal Sound, então ele tem oito alto-falantes, inclusive dois no apoio de cabeça, para dar uma imersão para o motorista, principalmente. Então, você tem uma função que você pode regular, que o som venha da frente, e utilizando essa função, ou abrir ele totalmente. Realmente é uma nova tecnologia, que pode ser sentida, não só potência e qualidade, mas sim sensações diferentes também. Minha experiência na direção foi muito agradável. Não teve muita rolagem da carroceria nas curvas do autódromo. Os bancos dianteiros são muito confortáveis. A suspensão, bem equilibrada, incluindo a atuação dos assistentes eletrônicos, proporcionando a sensação de segurança nas curvas e retas. Ele continua sendo equipado com o mesmo motor 1.6 de 114 cavalos, e o mesmo câmbio, o CVT X-Tronic. O isolamento acústico do motor é muito bom, tanto em baixa, quanto em altas rotações. O câmbio CVT não teve novidades. Um item que eu senti falta foi o pedal shift, a troca de marchas aqui, com aquelas borboletas atrás do volante. No final do teste, o novo Nissan Kicks foi aprovado com louvor. Posso até dizer que ele vai agradar a gregos e troianos.